Gente, então aqui estou eu com essa make aqui, olha Rosinha, rosinha garotinha, bem lindo E eu espero que vocês gostem, né? Porque é isso daí, é o que a gente tem pra hoje Vou começar com aquele blush que eu passei aqui É ele mesmo, irmã Só que eu vou precisar de dois pincéis, tá? Aqui, dois pincéis, parece que é a mesma coisa, mas não é Eu vou começar com esse Aqui, dois pincéis E agora o que vocês fazem? Calma aí E estejam com uma meia perto do meu filho Vou pegar essa daqui que eu não quero nem saber Ó, após esfumar, vocês tiram o excesso aqui Gente, apliquei isso lá no meu Instagram, se você não sabe, é porque você não me segue Tirei todo o excesso, agora eu vou esfumar A borda Eu não ligo que vai sair daqui não, porque depois a gente dá um jeito Já esfumei Viu? Que fácil Agora eu vou pegar essa paletinha da vida Essa da Zanf Vou pegar esse rosinha Com aquele outro pincel que eu mostrei E não é esse Não, é aquele do ameixo Com esse pincel aqui Nem parece que vai dar essa diferença, né? E vou mexicando os dois Depois eu vou pegar aquele outro E vou esfumar aqui em cima Pra que não fique muito rosão Ó Viu? E agora eu vou pegar aquele rosa e só vou colocar aqui, né? E, manas Eu fico trocando de pincel toda hora Não é o mesmo pincel, tá? Eu vou ensinar um negócio a vocês O glitter, ele não tem marca Ele só é glitter flocado, ó Não tem marca Eu joguei ele aqui Peguei esse fixador de maquiagem Esse serum potencializador Peguei ele Joguei ele aqui, ó Vou pegar só um pouquinho porque já tá Joguei aqui Peguei um pincelzinho Misturei, ó Vai, tipo Criar uma Uma laminha Viu? E essa laminha É a que você vai Passar Só assim ele gruda mais rápido Entendeu? E pra mim Eu acho muito melhor Não passo muito Rente aos cílios Porque Quando vai colar os cílios Já sabe, né? Gruda tudo nos cílios Depois vai tirar o ó Então não passo muito Rente aos cílios Rente aos cílios Já que tá bem molhadinho Eu venho com esse glitter Da Cigana E glitter 253 E vou passando Aqui Vai ficar Mais glitterinado Entendeu? Ó Passei no outro Mas tá passando de novo E aí? E agora eu vou fazer Meu delineado Já volto aqui com você Foi, olha Eu vou pegar o rosinho de novo Aí eu vou pegar o rosinho de novo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora eu vou pegar O meu Coisinha da Ruby Rose O meu iluminador Vou pegar um pincelzinho Esse rosinha aqui Meio champanhe, sei lá O que eu vou fazer? Vou botar um pouquinho aqui na frente Abaixo da sobrancelha Do outro lado também Só vou dar uma pincelinha na sobrancelha E como eu gosto Desses iluminadores Acho que eu passo em todos De novo E gente, além dele ser muito bom Ele é muito cheiroso Vou botar um batomzinho nude Pra quem já me conhece Sabe que eu não gosto de batons Mas esses batons Eu tô amando Vou até mostrar pra vocês Eu ia até fazer um vermelhão Porque eu tô gostando demais São esses daqui Calma aí, deixa eu limpar aqui São esses daqui Gente Não é Não é patrocínio nem nada Eu tô falando porque eu gostei De verdade, tá? São esses daqui A marca é Colors É um negócio assim Eu vou mostrar aqui pra vocês E a cor desse daqui É lixa Não vou passar ele Apesar que deve ficar bonito Vou deixar até ele aqui Esse daqui É ameixa Não tá nem focando Também ficaria bonito Mas eu não vou pôr Esse daqui é goiaba Também ficaria bonito Esse daqui que eu sou apaixonada Gente, de verdade Eu amei, amei Tanto que eu coloquei Eu fui pros lugares Eu fui pra igreja com ele Eu amei de verdade E esse nudezinho Que eu iria passar Que ia ficar muito lindo também Mas eu não sei qual que eu passo Gente Eu acho que eu vou passar esse daqui Porque eu não Eu não passo muito essa cor Então eu vou passar aqui pra vocês Proberto que fique bonito, né? É Vou mostrar pra vocês Mas assim, ó A pele Batão Gente Eu espero que vocês tenham gostado, tá? E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau